Olá, bom dia pra vocês. São 9 horas e 58 minutos em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta terça-feira, começa agora. Em Coari, no interior do estado, um homem foi executado com oito tiros. A vítima é irmão de um ex-vereador e o crime tem ligação com o tráfico de drogas na região. O repórter Alisson Mota traz os detalhes. O crime foi na manhã desta segunda-feira, no bairro Itamaraty, do município de Coari, interior aqui do Amazonas. O Willi Souza, de 42 anos, foi executado com oito tiros nas costas. A vítima estava atrás de um posto de combustíveis, quando dois homens, um deles vestido de mototaxista, se aproximaram e atiraram. O Willi era irmão do ex-vereador Gerbson da Silva, que há três meses teve a casa invadida e a família feita refém. Segundo a polícia, o Willi tinha envolvimento com o tráfico de drogas e a morte dele foi encomendada por um traficante identificado como Nilção, que quer dominar a área onde a vítima atuava. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson. E na Compensa, na Zona Oeste, um jovem foi executado a tiros dentro de uma igreja. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. Bom dia, Priscila. O crime ocorreu por volta das sete e meia da noite de ontem, no momento em que o Eric Silva Torres, de 25 anos, chegava aqui na igreja acompanhado de um pastor. Ele foi surpreendido por dois homens. Um deles estava armado e efetuou um disparo. Na tentativa de se salvar, o Eric adentrou a área da igreja, tentou se esconder dentro do escritório, mas foi alcançado e morto com pelo menos seis tiros pelo corpo. Ele ainda foi socorrido e levado até o SPA Joventina Dias, aqui mesmo na área da Compensa, mas já chegou sem vida. A delegacia especializada em homicídios e sequestros abriu um inquérito para apurar o caso, mas ainda não tem pistas sobre os criminosos. Ontem mesmo, a mãe do Eric informou que o filho já tinha passagem pela polícia pelo crime de roubo. Ainda na noite de ontem, Priscila, outro homem, um empilhador de 31 anos, foi morto lá no Tancredo Neves, também a tiros. O empilhador Wagner Clemente de Souza. Ele também ainda foi socorrido e levado até o hospital e pronto-socorro João Lúcio, mas não resistiu. A delegacia especializada em homicídios e sequestros também investiga o caso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Jusceli. Uma criança de 5 anos pode ter sido vítima de estupro pelo próprio padrasto na madrugada deste sábado. Foi ali no São José 1, na zona leste da capital, e a menina é autista. A família levou o caso à polícia. As lágrimas são de dor. De uma mãe, ao saber que a filha de 5 anos, que é autista, tem paralisia cerebral e ainda sofre com crises de epilepsia, pode ter sido estuprada pelo padrasto. Por que eu, como mãe, estou acabada, estou destruída? Gente, eu não consigo mais nem dormir. Tudo começou com uma discussão entre os dois no último fim de semana, na casa deles, no São José, zona leste. Depois da briga, a mãe ouviu o choro da criança por volta das 2h30 da madrugada de sábado. Ao amanhecer, ela viu que as partes íntimas da filha estavam inchadas e sangrando. Eu fui passando a mão na parte íntima da minha filha, ela não deixou tocar. Rapidamente, eu botei em cima da cama, fui ver. Estava inchada, estava saindo sangue. Eu perguntei dele, o que ele tinha feito com a minha filha? Ele falou assim, eu não fiz nada não com esse cão, com esse troço, não fiz nada não. Eu falei assim, tu fez sim, fala logo, seu desgraçado, o que tu fez com a minha filha? Ele perguntou assim, fez, foi pouco, ela merecia muito mais. A mãe levou a filha ao hospital Joãozinho, maternidade Moura Tapajós e ao Instituto Médico Legal. Três laudos foram emitidos, todos com a comprovação do estupro. A criança está sendo medicada, mas ainda apresenta um sangramento nas partes íntimas. Segundo a família, ela está com dificuldades para sentar e está com um comportamento bem mais agitado que o normal. O padrasto também teria agredido o filho de apenas quatro meses. Ele já tem passagem pela polícia, por roubo e é usuário de drogas. A tia da vítima conta que o ex-companheiro da irmã tem comportamento agressivo, destruiu parte da casa e ameaça a mãe das crianças. Ele disse que ele não vai ser preso, porque mesmo porque o padrão está me escrevendo à polícia, ele disse que ele não tem medo de polícia, que ele não vai ser preso. Ameaça-se que vai dar um tiro nela, que dessa hora ela não vai sair viva. A gente quer justiça, a gente quer que ele vá preso, pelo que ele fez com a minha sobrinha, que não fique impune. O caso foi registrado no nono distrito policial e encaminhado à delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. O suspeito está foragido. Se houver a caracterização mesmo, se chegar ao conhecimento das investigações, a elucidação de que foi ele o sujeito ativo, o autor do crime, com certeza haverá representação pela prisão preventiva deste padrasto e ele responderá pelo crime de estupro de vulnerável, no qual o juiz poderá condená-lo de 8 a 15 anos de prisão. História revoltante, né? Bom, vamos mudar de assunto. Cães e gatos começaram a ser vacinados contra a raiva pelo Centro de Controle de Zoonoses. Mais de 200 mil animais devem tomar a vacina. Dona Vivaldina tem três cachorros em casa e todos os anos ela se preocupa com a vacinação deles. É importante. A vacina, todos os anos eles tomam. Todos os anos. Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. A vacina previne contra a raiva. A dose deve ser aplicada uma vez ao ano. Os agentes de saúde passaram pelo bairro Betânia, zona sul de Manaus. E como o Bolota é quase um membro da família de Magnolia, o cuidado é essencial. Em primeiro lugar, para prevenir, tanto ele como a gente, né? Que a gente vê aí no noticiário muita gente com raiva por causa de mordida de cachorro. E por amor ao cachorro também, né? Que ele faz parte da nossa família. O vírus da raiva atinge o sistema nervoso e o cérebro. A transmissão da doença pode acontecer se um animal infectado morder um outro ou até mesmo uma pessoa. Os sintomas da doença podem demorar a aparecer, mas quando o vírus atinge o sistema nervoso, o animal apresenta mudança no comportamento. Como inquietação, andar sem rumo, agressividade e isolamento. Além disso, as patas podem ficar paralisadas. Se o cão, o gato ou até o ser humano contrair a doença e não tratar, a raiva pode matar. Essa doença é a doença mais estudada, é a segunda doença mais estudada hoje no mundo, né? Por ela ser de alta letalidade. Então, uma vez que a pessoa, o animal, contraiu o vírus da raiva, é morte na séria. Mais de 227 mil animais devem ser vacinados contra a raiva. A nossa meta para esse ano é vacinar mais de 227 mil animais, entre cães e gatos. Então, a gente tem uma meta também de atingir 100% de gatos e 80% dos cães. A campanha antirrábica vai até o dia 22 de novembro. A vacina é gratuita e, além dos agentes nas ruas, as doses nos animais podem ser aplicadas nos distritos de saúde ou ligar para o centro de controle de zoonoses. E ainda sobre saúde, o atendimento foi ampliado nas carretas da mulher este mês. Mais de 400 exames são oferecidos. Entre eles, o que previne o câncer de mama. Dona Delcianita tentava fazer um exame e havia um mês. Já faz tempo que eu estou na luta, mas aí, sábado, eu fiz o preventivo lá no Dom Pedro, na casinha. E aí eu vim para cá, já fiz a sonografia da próstata do meu marido aqui, foi tudo bem atendido. E hoje eu vim para fazer outra vaginal, mas não peguei machista porque cheguei tarde, né? Aí eu vou fazer mamografia. Para não perder a viagem. Mas o exame de mamografia é um dos mais importantes nesse mês de outubro rosa. É por meio do toque na mama que os médicos conseguem ajudar muitas mulheres no combate ao câncer de mama. E aqui na capital, quatro carretas como essa estão espalhadas para atender a mulherada com vários tipos de exames. Na realidade, essas quatro unidades fazem em torno de 460 exames todos os dias, somado todas essas unidades, né? Então esses exames são ultrações, mamografias e preventivos. Exames preventivos do colo uterino. Além da sede da SEMASD na Avenida Irão, no centro de Manaus, as carretas estão estacionadas na frente do Fórum Enoque Reis, na Seduc, no Japiim e no Conjunto Cidadão 10, no Tarumã, zona oeste da cidade. Mas para ter acesso aos exames, é preciso apresentar a identidade, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e a requisição médica para quem for fazer mamografia. No site da SEMASD é possível ver onde as carretas vão ficar estacionadas em cada semana. E agora vamos falar de esporte. O Hulk da Amazônia reforçou o time para o estadual desse ano. As meninas jogam contra o Rio Negro na quarta-feira no Carlos Amite. Falar em competição é cutucar o Iranduba. Focadas, as meninas seguem sem descanso dentro de campo. Mas vamos por parte. Nessa segunda-feira, o treino foi focado no Barezão. O Hulk conta com dois reforços. A centroavante Moara, que jogou no Viana do Maranhão, e a volante Maiara, que veio do Corinthians. Há pouco mais de dez dias, o entrosamento com a equipe já pôde ser notado. Estou feliz com a escolha que eu fiz e espero poder ajudar o Iranduba da melhor forma possível. A Moara nem precisa falar nada. Logo na estreia dela, foram dois gols no adversário, o São Raimundo. E olha, ela garantiu que poderiam ser mais. Apesar de eu fazer dois gols, eu perdi muito gol. Sobrou muita oportunidade e eu não soube ter paciência de centroavante para finalizar. Mas com a temporada eu creio que eu vou melhorar e vou conseguir botar para dentro da rede. No último jogo, o Iranduba goleou o São Raimundo por 18 gols a zero. Mesmo assim, o técnico admitiu que o placar poderia ser bem maior. Um jogo como este, a gente não tem como tirar muitos parâmetros com relação ao adversário. Eu me preocupei mais com a organização da equipe, onde fugiu muito do que a gente vem treinando, do que é proposto a elas, até devido à fragilidade do próprio adversário. Apesar do bom desempenho do Hulk da Amazônia no campeonato amazonense feminino, mais quatro reforços devem chegar nos próximos meses. Duas jogadoras são da seleção brasileira. As outras duas, o diretor do futebol preferiu não entrar em detalhes. Mas ele afirmou que a prioridade do time é o Campeonato Brasileiro Feminino de 2018. Eu não posso anunciar, mas são meninas que já passaram por seleção brasileira, tem títulos importantes como Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, jogaram o Mundial, o Universitário, o Sub-20. O Iranduba joga nesta quarta-feira contra o Rio Negro, às 8 da noite, no estádio Carlos Amite, na Zona Leste da capital. São 10 horas e 9 minutos em Manaus, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, ao vivo, no programa Agora. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho